Você nasceu na Paraíba, que cidade? Souza. Souza, lá na Paraíba. E aí de Souza você foi pra São Paulo? Fui pra São Paulo com a minha família toda. E a família toda mudou pra São Paulo? Isso. E o que você fazia lá em São Paulo? Trabalhava onde? Secretária, trabalhava no metrô. Mas por que você chama Lindóia? Tem alguma explicação? Não, não tem. Simplesmente os pais naquela época punham qualquer nome nos filhos, né? E eu fui sorteada com esse. Você falou que você encontra poucas Neides por aí. É, nunca. É difícil eu ver. Uma Neide? É. Eu te apresento minha avó que você vai conhecer mais uma Neide. É, só se for sua avó, porque eu só vejo eu. As Neides que estão assistindo a gente aí na região, manifestem-se. A gente quer conhecer as Neides, não é isso? É. Encontrar remédio. Remédio pra você? Sim. Mas o que tá acontecendo? Remédio de pressão. Jovem toma remédio de pressão, sabia? Olha, gente, era secretária da presidência do metrô. No metrô. Há mais de 25 anos atrás. Nossa, mas... Devia ter muita bucha pra resolver, né? Tinha muita. Muita bucha. Ai, caramba. Foi ela que falou. Tem nada a ver com isso. Você gosta do seu nome, Neide? Não. Não gosta de Neide? Por quê? Porque eu acho feio. Ih, vó, seu nome não é bonito, não. Neide. Não sabia que ônibus era catá-loco? É, porque tem cada doido lá dentro, você não tem noção. É mesmo? Mas dirigindo ou dentro do ônibus? Também, dirigindo também. As duas coisas. Os que dirigem são os piores. Ó, foi ela que disse, hein? Não tem nada a ver com isso. Ah, Fih, você não tem noção. Às vezes eu vou com minha amiga dançar. Olha, gente, a Márcia vai dançar. Vai dançar onde, Márcia? No Seca Clube. Lá no Seca Clube. Você sabe que uma vez eu fui num show do Jair Rodrigues, lá no Seca Clube. Maravilhoso. E no show do Bidiz. Do Bidiz? É o cover Bidiz. Você gostaria de chamar como? Patrícia. Patrícia? É. Olha, tem uma Patrícia que eu gosto muito. Tinha uma Patrícia Abravanel. Você tá levando uma jovenzinha aqui, cuidado, hein? Ó, tá vendo, James? Cuidado com ela, hein? Ela é jovem, acabou de fazer 30 anos. Aham. Não é mesmo? 30 mais 50. Ah, mentira. 30 mais 50 dá 80. Não, meu, você tem 70. Você tem 70 anos? Eu tenho, tenho filho com 53 anos. Então, você gostaria de chamar Patrícia? É. E não Neide? Não Neide. Mas você quer que eu te chamo de Patrícia? Não, pode chamar de Neide. Claro, bebe água. Olha, gente, eu vou aproveitar e deixo aqui, ó. Beba água, hidrate-se, não é verdade? Isso. Hoje ainda tá gostoso, mas geralmente tá um calor danado aqui nessas terras. Na segunda-feira, você vai na casa de quem? Na segunda, eu vou pra doutora Mônica. Doutora Mônica. Doutora Mônica, ela é médica? Médica do coração. Médica do coração. Então, na segunda, você vai tratar o coração. Tem artrose? Artrite. Artrite? Tudo que eu tenho direito. O médico começou a falar pra mim no exame de sangue. Deu isso, deixa um pouquinho pros outros. Não, ainda não. Você não pode parar na vaga de terceira idade, não. 55 anos, não. Ainda mais aparentando 40 com você. Obrigada. Terça-feira, você vai aonde? Na terça, eu vou na casa da doutora Iassu. Doutora Iassu? É. Ele é médico do quê? Médico anestesista. Anestesista? Se precisar de uma cirurgia, ele já dá anestesia. É. O que é o clube da Luluzinha? A gente se reúne uma vez por mês pra brincar, trocar presente, conversar, jogar conversa fora, falar besteira. Olha que legal. É, você vê onde... Mas quem é a gente? Eu e várias amigas que temos. Na quarta? Na quarta, eu vou na casa da doutora Vilma. Doutora Vilma. Doutora Vilma é médica do quê? Do coração. Do coração também. E na quinta? Na quinta, eu não tenho nenhuma casa. Você já foi num show do Aritoledo, assim? Não, eu vejo na televisão. Do Aritoledo? Do Aritoledo. As piadas dele são boas? Boas, boas. Tem umas meias sem gracinha, mas faz parte. Como é que você vai parar no Japão, mulher? Fui casada com o japonês. Ah, mas você casou com o japonês no Brasil. É isso. Aí o japonês te levou pro Japão. Isso. E na sexta? Na sexta, eu vou pro doutor Yasu, de novo. De novo. Você vai duas vezes na casa do doutor Yasu. Eu sei contar, acho que até 10 em japonês. Também. Iti, ni, san, shi, go, ro, ra, sa, não é? Rati. Rati. Isashi. Uma coisa assim. Uma coisa assim, gente. Os japoneses, a gente tá tentando contar até 10 em japonês. Olha só. É diarista na casa da dona Ruth Toledo. É, a dona Ruth Toledo. A dona Ruth é vó do Bruno? Vó do Bruno. A vó do Bruno Toledo. É. Olha, Bruno! Trabalha na casa da sua avó. Dona Ruth é uma simpatia. Toda vez que eu encontro ela. Sabe quem eu gostava muito? Eu falo mesmo, eu sou fã mesmo. Assisto no YouTube os vídeos dele. Ronald Golias. Ah, sim. Aquilo era o mestre, né? Gente, o Golias, ele não precisava falar nada. Olhava pra cara dele e dava risada. Ah, já era o suficiente. Vamos desembarcar a Neide. Neide, aguenta aí. Fica um tempo mais aí dentro, porque tá chovendo aqui fora, viu, Neide? Tá. Pera aí que eu vou te pegar aí. Chegamos no seu destino. Muito obrigado. Você gostou da carona? Adorei. Ainda mais hoje que tá esse dia assim aconchegante, gostou de ficar pertinho. Muito obrigada, viu? Olha, eu adorei conhecer você. Você é uma simpatia, adorei a sua história. E eu espero que você tenha gostado da minha carona. Eu adorei. Pera aí que tá chovendo, Lindóia. Tá caindo uma chuva! Chegamos. A Lindóia mora num condomínio. Abre a porta aí, Neide, pra você não se molhar. Tá tocando música. Quem será que tá aí? Quem que tá aí? Olha aí. Deixa eu ver primeiro. Vamos ver quem é. Tá tendo um som, tá rolando um som. Quem que é? Mas e essa música tocando? Não, deve ser meu marido que tá lá dentro. Esqueceu o rádio ligado. Você vai no médico agora? Eu vou. Tá tudo certo com você? Tá, eu tava afastada. Tá afastada do trabalho. Isso. E agora eu vou na médica doutora Jordana. Doutora Jordana, ela vai ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, graças a Deus. Vocês vão cobrar a carona? Não. Ah, então também não vou cobrar a sombrinha. Então tá bom. Pode dar um beijo? Pode. Lindóia, adorei conhecer você. Você é muito simpática. Você gostou da carona? Adorei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho